Novas camisetas do canal, links estão aí embaixo na descrição Hoje é dia de ativar o policy de uma cartana com high jump kick de um Cinderace referências Hoje é dia de cursou lá com o Wic Armor fazer sweep Hoje é dia de usar Oranberry no lugar da Citrus Hoje é dia de quadro do canal onde vocês escolhem o Pokémon, vocês mandam o replay E eu faço a review aqui dos melhores replays com determinado Pokémon da semana No último dia de a gente conseguiu fazer aí o dia de Cinderace e pré-revoluções E hoje faremos o dia de Jimealdi, Galar e Perserker graças a vocês A votação aí para o próximo Pokémon do próximo dia de vai estar na aba comunidade aqui do canal Então dêem uma passada lá para votar no próximo Pokémon do próximo dia de Porque hoje é dia de Perserker Primeira batalha Jonas, gatinho metálico sweepando com uma pitada de sorte E batalha em Little Cup e simbora ver o Meow de Galar em ação O Jonas aí que está trazendo o time de Meow De Pider, Abra, Duskull, Chinchou e Drillbor contra o Ace Trainer, Mia De Magby, Mudbray, Wingo, Why Not, Axl e Farfetch de Galar Play Music of Sweet Sides começa Mudbray, Jill Pider, vem a troca para o Wingo Vem o Ice Wind, 31% Speed dropada Stick Web, Air Slash, Kai no Sash, Otobi Vem o Life Orb, vem o Air Slash que falha Vem o Giga Drain que dá um bom dano no Wingo Vem o Giga Drain e já era o Wingo Ok, o Toby ainda está vivo Entra o Why Not, Why Not em campo Surf é dado, 88% Berry Juice é ativada Mirror Coach, o Toby está no chão Entra o Meow de Galar Unnerve Swords deixa aumentando o ataque Counter que falha Vem o Iron Head Bom dano no Why Not que cai Entra o Mudbray em Stick Web Iron Head, 60% defesa aumentada E Flint Vem aí o Seed Bomb Mudbray está no chão Entra em campo Magby Magby em Stick Web McPunch, 36% Body Slam, está no chão Magby Faltam dois Axel Axel em campo Mold Breaker Iron Head no chão Axel Só sobra o último que é o Farfetch Farfetch em campo Iron Head dado Sobrevive Close e como de devolvido O Meow cai depois de fazer um grande trabalho É só finalizar Entra o Abra Sai Choque E é Jê, jê Mano, muito bom Pegando várias kills já O Meow de Galar Nice, nice, nice Próximo Mech1295 Fala Shark Beleza, estou trazendo um replay Do Meow de Galar Para o dia D Então hoje é dia D Meow Galar Vai rir a equipe do oponente Em Little Cup Com a ajuda de seus companheiros Então simbora ver a batalha Do Meow de Galar Do Mech Ele aí que está trazendo um time Quase com a mesma estrutura Neste web Mas o Meow É Meow Vulabai Dillpider Poundyard Pump Cabu E Mudbrain Contra o time do RXG Untão De Grooke Timbur Stary Poundyard Fungus E Abra Play Music Office de Sides Começa Poundyard Dillpider Stealth Rock Stick Web No Coffee Dado Remove Focus Sesh Surf Dado 71% Do Poundyard Já se livra Do Dillpider Entra Mudbrain Mudbrain Rock No Coffee É dado Remove O item Aumenta a defesa Tira Evil Light Devolve Stealth Rock Também Iron Head 38 Mais uma defesa aumentada Earthquake Se livra Do Poundyard Entra Stary Para tentar o Spin Perde Speed Perde um pouco de vida O Pistof Rock O Pump acabou Para bloquear o Rapid Spin Vai ver que é Violite Só sai o Scout 15% Sem Burn Fungus Em campo Entra em Rocks Entra em Stick Web E vem o Gigadrain Não tira muita coisa Cura um pouquinho O Pump Vem o Mudbray Em Rocks O Fungus Que vai dar Sludgy Bomb Já era o Mudbray Entra a Poundyard Em campo Contra o Timber Em Rocks E Stick Web O Poundyard Vai dar Knock Off Remove o item Era E Violite Iron Head Bom dano Drain Punch Se livra do Poundyard Cura quase inteiro O Timber Entra Vulabai Vulabai em campo Air Slash é dado Crítico E se livra do Timber Acho que o Crítico Não importa não Estário Rocks e Web Vem a troca Para o Pump Cabo Para não deixar O Rapid Spin acontecer Vem o Thunderbolt 10% Vem a troca Fungus O Pump Cabo Que esse turno Vai fazer o que? Síntesis Segura Vem o Flamethrower 40% Vem o Spor Prevendo a troca Não dá certo O Fungus Vai ficar em campo 40% de novo Síntesis Segura O Fungus Mais um Flamethrower 41% Mais um Síntesis 48% Vem a troca Vulabai Em Rocks Sludge Bomb 30% Air Slash Missa O Spor sai É bom Porque aí o O Meow Não pode tomar o Spor E pode entrar esse turno Sludge Bomb É imune Vem a troca Estário Entra em Rocks Entra em Web E o Meow Aproveita para dar Sword Dance Sword Dance Seed Bomb Estário no chão Faltam 3 Entra Fungus Em Rocks O Web Vai tomar na cabeça Um Iron Head Sobrevive Gigadrain Não tira nada Vai curar um pouquinho Iron Head Fungus no chão Faltam 2 Abra Entra em campo Toma o Iron Head Tá direto no chão Não era Foco 7 Só sobra o Brook O Brook Que não vai ter força Para se livrar do Meow Vai tomar o Iron Head E é Jardim Quando o Miz Ajuda mais Do que atrapalha Porque se ele mata Apesar que se ele mata o Among Us Mas ele não ia ter oportunidade De citar o Meow E talvez Nem tivesse A batalha do Meow Então ajudou Ajudou para pelo menos Ter um replay Muito bom Próximo Mike E aí Shark Suave Pela primeira vez Aqui no dia D Trago um Perserker Estile Spirit Sendo completamente Subestimado em Doubles OU E levando metade Do time do oponente Mas ela usando Sua habilidade Para ajudar o time Ok Batalha do Doubles OU Então Estile Spirit Que aumenta o poder Dos golpes metálicos Em 50% Acho que do usuário E do aliado Então é uma habilidade Que ajuda apenas Uma tipagem Mas também ajuda o aliado Então isso é legal Então se bora ver o replay Do Mike Ele que é O panelo de pressão Trazendo o time De Perserker De Yance Porygon Landros Cartana Estagataca Os três aqui Com golpes metálicos Para usar Contra o Doula HR Shield 7 Acho que é isso De Genesect Tissarina Volcanion De Yance Tapococo E Zygard Então Play Music Off Sweet Sides Começa Genesect Tapa o coco Porygon E Perserker Download no ataque Electric Sardivocado Porygon Deu download também no ataque Tissarina Entra em campo Fake Out E falha E o Iron Head Sai no Porygon Já flincha aquele bicho Vem outro Iron Head 36% E o Turn Não mata o Porygon Sai e entra Volcanion Vem o Iron Head Que não tira muito Resistido desses 4 E Trick Room Trick Room É dado Entra Landros Timidate somente No Genesect Protect No Volcanion Close Combat No Genesect Quase Não Mais da metade da vida No Genesect E Iron Head Sai 30% Cura o Volcanion Vem a troca Tissarina Vem o Close Combat Sobrevive Abaixar as defesas Do Percercas Team Eruption No Landros Que cai Tá ignorando O Percercas mesmo Entre Staka Taka Rock Slide Tira dano Dos dois Pokémon Iron Head Se livra da Tissarina Flinche o Volcanion Se safou aí De um golpe Do Volcanion Entre o Zygarde Zygarde em campo Protect Vem aí Protect Pra gastar Os últimos turnos Do Trick Room De Iron Ball E Close Combat Tudo falhando Acaba Trick Room Vem a troca Pra Cartana Vem a troca Para o Porygon Porygon em campo Thousand Waves Prende a Cartana Em campo Mas se livra do Porygon Os Steam Eruption Saem e se livra da Cartana Cartana no chão Aí os dois bichos Em campo sem Trick Room Staka Taka E Percercar Fake Out No Volcanion Dragon Dance No Zygarde Subestimou um pouco Aí também né Trick Room É dado Vem aí O de Aeroball Já era o Zygarde O Zygarde tava Com a speed aumentada E ainda tinha O estilo Spirit E o poder Do Staka Taka Steam Eruption Staka Taka No chão O Percercar Ainda vivo Ignorado o jogo inteiro Dianse Dianse Vem Protect Vem Protect Faltam dois turnos Do Trick Room Iron Head Não sai O Diamond Storm Também não Tá protegido Dois turnos Entra Coco Troca o terreno Vem o Diamond Storm Se livra do Volcan E dá dano no Coco Esqueci mano Que era em área Iron Head Coco cai Dianse Genesect Neste turno Vem o Play Rough Tira algum dano Vem o Body Press Com o Crédito Cilindro do Genesect Vem o Iron Head E Ed Mano Ignorou O Percar O jogo inteiro E o Percar Que deu um trabalho Tremendo 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 Mas o de Aeroball No Zygarde Sangue cheio Levando foi muito bom Tá maluco Nice Próximo Cebolinha Agiota Hoje é dia dele Percar Girando mais Que o peão Da casa própria Levando metade Do time No Trick Um batalha Em OU Tá Então simbora Ver a batalha Ele aí Que tá trazendo Um time De Percar Buzzwall Slowbro Reiterine Hyperion E Porygon Contra o time do Drax Demontres Dragapult Intelion Tandro Zero Hora E 1000 Play Music Off Sweet Sides Começa 1000 Reiterine Já com Magic Bounce Imprison Vem o Trick Room Vem o Mist Explosion Tira metade Sem Transform Vai entrar o Percar Já em campo Já era o Ball Já era o 1000 Faltam 5 Moltres Vem a troca Para o Slowbro Escort Incendios 25 Sem Burn Escort Incendios 25 Teleport Entra a Hyperion Ameaçando Acaba o Trick Room Escort Incendio 39 Wiggled Wiggled Policy Stone Edge Se livra do Moltres Entra em campo Intelion Intelion Dá o Snip Shot Se livra do Hyperion Mas 4x4 Entra o Slowbro Focus Energy Para dar crítico Toda hora E vem o Trick Room Dark Pulse Se livra do Slowbro Que deu o Teleport Entra em campo Perserker Vem o Gyro Caramba Não era resistido Deve ser Estilo Spirit É estilo Spirit Não é possível Tirou muito Dando o Thundrus Vai aí Dá o Thunderbolt Não mata o Gyro Já era Thundrus também Dois Pokémon Que resistia Caíram Zero a hora Porygon Deu Trace No Volt Absorb Blaze Kick Sai 17% Close Combat Sai 48% Vai aí Perder defesas Vem o Trick Room Novamente Vem a troca Por Buzz World O Buzz World Toma o Close Combat Também Só 10% Baixa as defesas Do Zero a Hora Vem o Dragapult A campo Que toma o Earthquake Na cabeça É muito dano Já era o Dragapult E só sobra o Zero a Hora No Trick Room E é GG Muito bom Tá maluco O Perserker Devia ser O estilo Spirit Com o Choice Mande Porque Matar o Entelho De Sangue Cheio E quase matar o Thundrus Os dois Pokémon Que resistem Você tá louco Muito bom Muito bom E o último Pra finalizar o dia De hoje De Perserker É o replay Da Samu Que mandou assim Perserker Em time de Trick Room Pegando todas as kills A ideia era fazer um time Com a temática de gatos Mas em PU Não tem tantos assim E eu não tenho skill Pra fazer isso Me desculpe pela led mais baixa Mas considerando que o top 500 De PU Tem 1400 E pouco Acho que tá valendo Batalha em PU Obrigado Samu Simbora Ela que aí É o Samurai Brasileiro Trazendo o time De Perserker Drumpa Arctovic Claydon Aromatize Aldino Contra o time do Rock De Ribomb Dragonair Lithium Silvalli Uxie E Archeops Play Music Office Sides Começa Silvalli Steel Aromatize Multi-Ataque Babiri Berry Vai tirar o dano Aí Trick Room É dado Vem Mystic Explosion Tip Damage No Silvalli E entra em campo Trampa Trampa em campo Uxie também Flame Thrower 28 Dois turnos de Trick Room Uxie vai se curando Vem a troca Para o Perserker Toxic que falha Último turno De Trick Room Vem Will Turn 60% Life Orb Entra em campo Claydon Claydon Nos Stealth Rocks Do Uxie Nesse turno Vem o Toxic Tá no timer O Claydon Trick Room É dado Vem Entra em campo Aí no lugar Do Claydon Perserker Perserker Em campo No Coffee É dado Life Orb Removido Vai curando O Uxie Entra Silvalli Steel Iron Head 28 Dois turnos Close Combat Já era o Silvalli Não acho que o crítico Tem importado Entra em campo Aí Lithion Lithion No U-Turn 35% Acaba o Trick Room Entra o Drampa Já ameaçando E tendo Provavelmente O Cep Sipper Por isso que entrou aqui No Coffee Remove o Choice Specs Draco Erra Tá cego o Drampa Entra Ribombe Ribombe No Flamethrower Esse não tem como errar Cai direto no Sesh Ribombe Vem aí a troca Para o Aldino Que entra em Rocks Moon Blast É dado 27% Abaixa o Feche Ataque Aldino Que vai dar o que? Trick Room Trick Room É dado Sai Aldino Entra Perserker A Ribombe Que vai dar Moon Blast Perserker Aguenta E devolve o Iron Head Se livra Da Ribombe Dois Pokémons Duas Kills Lifion U-Turn Crítico 58% Drampa Em campo Entra em Rocks Lifion Dá o No Coffee Remove o item Que não existe mais Então entra o Ux no lugar Draco Mitchell Dino Verrano Tá ceguíssimo Esse Drampa Vai o Psych Que não mata Drop Speche Defense Vem o Draco Não mata Vai dropar Space Attack Também Vai curando o Ux Vem a troca Para o Claydol Em Rocks Vem o Psych Resistido Toma o Toxic Vai curando o Ux Vem Knock Off Remove o item Era Mental Herb Stealth Rock Em campo Vai curando o Ux Claydol Knock Off 19% Trick Room É dado O Poison Mata o Claydol Entra de graça Agora O Perserker De novo Em campo Lithium Em Rocks Toma também O Ironhead 34% 3 turn Trick Room Ironhead Lithium No chão 3 Pokémon Sobrando Dragonair Vai tomar o Playroth Já era Dragonair Faltam 2 Ux Quase morrendo U-Turn Finaliza Ux Já pode entrar Com o próximo Entra Aldino Aldino Em campo Pela metade da vida Archeops Também entra em campo Troca Drampa Sacado Enquanto recupera a vida No Regenerator Meet or Bean Já boost Archeops Entra Aldino 71% Vem o Air Slash 33% Trick Room É dado Healy Wish Também Meet or Bean Mais uma vez Mas é tarde demais O Perserker O Perserker O Perserker Finaliza E o Tuffy Clos Percerker 4 ataques Faz um GG Levando Todo mundo Do time Do adversário Muito bom Muito bom Muito bom E esse foi E esse foi o dia O dia De Perserker De hoje Tá pessoal Lembre-se de votar No próximo Pokémon E do próximo dia De na aba Comunidade Do canal E se gostaram Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Vire membro do canal Ou caso tenha aí A Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilha com as amiguinhas E com as amiguinhas E lembre-se Para não perder O conteúdo Fique de olho Doodlo Doodlo Doodlo